Meus lindos, estamos com um grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc, inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos, então acesse o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, tudo bom com vocês, eu sou o Rádio e seja bem vindo de volta a mais um vídeo. Um tempo atrás eu trouxe aqui um vídeo sobre o jogo Thymesia, um jogo estilo Souls né, bem baseado em Dark Souls, que era bem interessante nos trailers ali visualmente, no estilo de combate, movimentação e etc, o jogo já tem data revelada agora pra sair aí no final do ano né, planejado pra 9 de agosto desse ano, e já existe uma demo que você pode jogar, acredito que essa demo vai ficar disponível até o dia 6, então vai lá e baixa, ela tá disponível apenas na Steam, onde você pode testar o jogo, e até o primeiro boss mais ou menos, é uma demo bem curtinha, mas dá pra você ver como é que é o jogo, e é disso que nós vamos falar hoje aqui, do que eu achei do jogo, sobre com base nessa demo, coisas que o jogo acredito que precisa melhorar até seu lançamento, e falar sobre a mecânica do jogo no geral. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo pro vídeo. Tymesia é um jogo de ação em terceira pessoa, focado na dificuldade, combate cadenciado, estilo Souls, onde você tem pontos ali que você acessa né, que são tipo os beacons, onde são uma espécie de cadeira, você senta e aquilo ressuscita todos os inimigos do mapa, quando você falece por exemplo, fica ali os seus drops né, entre aspas almas, e você usa aquilo pra upar o personagem, você precisa voltar até o lugar pra pegar, etc, tem toda essa mecânica Souls, a tela de quando você falece é bem parecida com You Die, então são vários outros elementos aí, tem um tanto de sequirinha um pouquinho ali na questão do parry, um pouco de matemática meio vitoriana, uma misturinha dos jogos Souls aí, o jogo me chamou a atenção inicialmente pela movimentação do personagem no combate, era uma movimentação interessante, visto que é um jogo de baixo orçamento, e jogos de baixo orçamento, tendem a ter uma movimentação dos personagens um tanto travada, e até um tanto esquisita, e o Thamisia até que não, é uma movimentação muito boa, por um jogo de baixo orçamento na minha opinião, aqui nós passamos ali na cidade né, no reino, onde se usa muita alquimia, porém aconteceu um desastre ali, que espalhou uma espécie de doença, e as pessoas meio que ficaram loucas, descontroladas ali, e você precisa tentar descobrir qual que é a causa disso, porque que isso tá acontecendo, mas você também perdeu a memória, então várias as coisitas loucas vão acontecendo, né, a praga vai se espalhando ali, as pessoas vão sofrendo, vão atacando as pessoas pela frente, e por aí vai, mas o que mais chama atenção é o combate, e o combate é interessante, a mecânica, a movimentação, mas tem alguns adenos que eu gostaria de falar do combate, que eu acho que precisa de certos polimentos. Você chega ali no mundo, onde você é apresentado com uma espéciezinha de tutorial, e aos poucos você vê que vai desbloqueando, não habilidades né, mas mecânicas do combate, conforme você vai avançando na fase do tutorial. então inicialmente você aprende ali a atacar, depois esquivar, depois usar as garras, e como funciona mais ou menos os inimigos, e etc. Como que funciona em resumo? Então, você pode atacar, você pode esquivar, você pode usar a sua garra, essa sua garra tem efeitos adversos no inimigo, que eu vou comentar aqui, e você pode usar a sua garra carregada, onde você rouba meio que a arma do inimigo, sabe? Se o inimigo usa uma lança, por exemplo, você rouba, você não chega a roubar fisicamente a arma do inimigo, mas você rouba o ataque de lança, sabe? Então você meio que usa uma lança espiritual pra atacar, você pode fazer isso uma vez, você pode acumular até umas duas, eu acho que são duas vezes, você pode acumular isso, e você usa, é como se você roubasse, por exemplo, o inimigo usa um espadão, você usa aquilo ali, você vai ter um ataque de espadão meio que espiritual, e você vai dar um dano, às vezes você derruba o inimigo no chão, por exemplo, porque você roubou dele a arma que ele tá usando de forma espiritual, então, isso daí é interessante, todo inimigo tu pode fazer isso no jogo, se o inimigo usa uma adaguinha, você rouba aquilo ali, você vai ter um ataquezinho focado numa adaguinha, você tem uma lança, e por aí vai, é bem legalzinha essa mecânica, outra mecânica está ao redor do HP dos inimigos, o que deixa o jogo bem mais desafiador, os inimigos possuem uma espécie de barreira, é como se fosse uma barreira em cima da vida, uma barra branca, como se fosse uma barra de postura, mais ou menos, e você precisa meio que quebrar, zerar essa barreira branca, pra aí você conseguir dar dano no HP do inimigo, se você demorar muito tempo pra atacar o inimigo novamente, essa barreira vai se restaurar, então isso deixa o combate bem mais frenético, onde você não pode ficar muito, ah, vou ficar rodeando o inimigo aqui pra pegar um ponto fraco, ele vai encher essa barra de novo, você vai ter que tirar essa barra toda de novo do inimigo, e dependendo dos inimigos mais fortes, é muito demorado, é muito chato, a vantagem é que essa barra só enche até o HP máximo dele, então se o inimigo está com metade da vida, essa barra vai encher até metade da vida dele, então você tem que derrotar essa barra, né, deixar ela zero de novo, e aí derrotar a vida dele, a barra ela desce mais rápido que a vida em muitos casos, e você tem a garra que eu falei, que é como se fosse um ataque forte, essa garra previne os inimigos de se curarem por mais tempo, então fica mais demorado essa barra voltar a aparecer, então você tem o ataque da garra e você tem o ataque carregado dessa garra aqui, além de você prevenir o inimigo de restaurar esta barrinha branca, você também rouba o que eu falei ali, o ataque dele, né, a arma, a habilidade dele, então isso é um diferencial do jogo, é bem legalzinho isso, bem interessante, você pode usar a garra também pra quebrar a postura de alguns inimigos mais simples, e ajuda bastante, e é isso, tá, você também possui um parry, esse parry você precisa acertar ele no tempo certo, obviamente, você vai quebrar mais a postura, o inimigo vai tomar um stegra, vai ficar mais aberto a golpes, mais suscetível a golpes, e por último nós temos ali um ataque de pena, que é como se fosse também um parry, mas que diferenciado, sabe, alguns inimigos possuem um ataque meio que especial, é tipo aquele golpe do Star Wars lá, que se você já jogou o Jedi Fallen Order, que o inimigo fica de uma cor diferente, que é um golpe que você não consegue dar parry, é basicamente isso, porém, esse golpe é meio que uma linha verde, que aparece entre você e o inimigo, só que esse golpe meio que você consegue lidar com ele, mas você precisa apertar o L2, pra você usar a pena, então você usa uma pena no tempo correto, como se fosse um parry, só que com outro botão, você usa essa pena, onde o inimigo vai ter esse ataque meio que cancelado, e aí ele vai ficar também exposto a alguns golpes, então basicamente isso aqui é parte da mecânica principal de combate do jogo, né, tem esquiva, eu acho que eu já falei, que você usa também padrão, ataque fraco, e os ataques fortes, né, no R2, são apenas os ataques das garras, o ataque básico, a garra previne ele de encher a barra, e o ataque carregado, que você pode roubar a arma dele, basicamente é isso como funciona o combate, agora vamos às minhas críticas a esse combate, então, o combate, em alguns momentos ele me deu certas agonias em questão da responsividade, os golpes encaixam bem, a movimentação é legal, o estilo ali de quando o personagem usa os ataques que ele rouba dos inimigos, por exemplo, é interessante, porém, na questão da esquiva, por exemplo, você não sente confiança na esquiva, ela parece que tem horas que não funciona muito responsivamente, eu senti que é porque o personagem tem um tempo de recuperação estranho, depois que você ataca, né, meio que no finalzinho do ataque você já consegue desviar, parece que o personagem tem um tempinho que ele fica, tipo, o botão não responde depois do ataque, são alguns milissegundos, mas que você sente a diferença, então você não se confia tanto na esquiva, é engraçado isso, e teve muitos momentos de inimigos mais difíceis que eu optei por não usar a esquiva e masterizar apenas a usar o parry, e pra mim ficou um pouco mais simples isso, porque a esquiva não me deu muita confiança, os e-frames dela não me dão muita confiança também, a esquiva é algo que eu achei muito inconsistente, e é algo que eu acho que eles precisam melhorar, do meu ponto de vista ela não é muito boa, tá, ela tem esses probleminhas que eu pelo menos senti bastante jogando, outra coisa é em questão do, da pena, né, que é o parry com a pena, que é quando o inimigo brilha ali a luz verde, e você tem que usar as penas senão, ou você pode desviar, mas você não pode dar um parry nem nada, então a única forma de parar é usando essa pena, e também teve muitos momentos que o inimigo tava certinho em mim, eu usava a pena e não encaixava, o cara continuava o golpe, então eu senti uma inconsistência muito alta no uso dessas penas, tá, pra mim o que funcionou melhor aqui, foram o parry, o parry funciona quando você encaixa no tempo certinho, ele funciona muito bem, tá, então eu acho que o jogo precisa polir isso na questão do combate, é uma esquiva que você não se sente seguro de usar ela, e não é muito responsiva, principalmente essa esquiva, tá, mas fora isso, o jogo tem muito potencial, é um jogo interessante, tem os inimigos ali que não dá pra ver se tem muita variedade nem nada ainda, porque é uma demo bem curta, né, tem uma lutinha de boys ali, que parece interessante, mas, no geral, é isso, o jogo tem bem potencial se arrumar esses probleminhas de inconsistência no combate, tem tudo pra ser um indie muito bem conceituado, eu acho, muito interessante, dependendo de como for a progressão dele, enfim, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau! Tchau!